Música Música Vai, vamos? Não chore se você Que eu já vou Você quem quis assim, não vai sofrer, não faça eu perder a ração Você nasce o caminho, coração, isso não se faz, se eu disser, se eu disser que vou Vou sofrer, sofrer que a mão pra mim é morrer Eu sou um sonhador, e você, você tem que notar, que eu já fui Você tem que lembrar, que eu te amei Você tem que chorar, se eu sofrer Você tem que pagar, se eu morrer A noite é que passa a noite, a sonhar, onde é que vivo a noite, a pensar, não irá pra mim Ele é violão, só diga que tão triste Ele saiu, saiu pra nunca mais A noite é violão, só diga que tão triste Só diga tudo triste Eu saí Saí pra me amar Foi porquê Sou grande amor pra mim Eu sou um sonhador E você Eu vou ficar sozinho, mas vocês podem ficar pra minha vida, né?